Você já desistiu de tantas coisas ao longo da sua caminhada, não é mesmo? Quantos sonhos você já enterrou? Quantos projetos você já abandonou? Mas hoje, Deus diz assim mesmo pra você, filho, filha, não desiste. Então, meu irmão, minha irmã, não desista, porque o que Deus vai fazer na tua vida vai te deixar tão feliz que você vai esquecer os dias que você esteve triste, as coisas que você abandonou, as coisas que não deram certo. Deus vai trazer cumprimento de propósitos pra tua vida. Se hoje você é aquela pessoa que diz, eu não consigo ser feliz, hoje Deus muda a tua história e coloca grande felicidade aí no teu coração. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários com teu amém, em nome de Jesus. Tchau, tchau.